Estou aqui com Roberta, nossa amiga, aqui no Bico Duro, visitando essa roça de melancia A roça de melancia que está produzindo mais de 60 mil quilos por hectare Roberta que é uma técnica da agricultura Palma de Monte Alto você não acha o apoio da agricultura Mas como você é técnica, sabe produzir E os pequenos produtores que não acham apoio, não tem como produzir Por isso nós vamos fazer em Palma de Monte Alto A cada um dos pequenos produtores vamos conseguir botar para produzir 60 a 70 mil quilos de melancia por hectare aqui em Palma de Monte Alto Infelizmente o descaso do nosso município na Secretaria da Agricultura E por isso Roberta, você está de parabéns por produzir essa quantidade de melancia no Bico Duro Hoje no nosso município aqui temos um exemplo que não precisa ter grande propriedade para estar produzindo em larga escala Está aqui um exemplo da produção de melancia da variedade Manchester Nós conseguimos produzir uma média de 40... a média nacional é de 40 toneladas por hectare Nós conseguimos produzir acima da média nacional, que são 60 toneladas por hectare Então está aí um exemplo a ser seguido e a nossa agricultura familiar de Palma de Monte Alto tem que seguir o exemplo É ter técnicos qualificados na área para acompanhar o pequeno produtor Hoje produzir no nosso município é simples, precisa apenas da assistência técnica e do acompanhamento de um profissional na área Por isso Roberta, no nosso governo nós vamos ter 5 técnicos agrícolas para produzir Que nem você produziu aqui no Bico Duro Para nós melhorar a agricultura familiar do nosso município de Palma de Monte Alto Os pequenos produtores podem contar com nós aqui Vamos conseguir muitos kits de irrigação Não na promessa, igual foi prometido 600 kits de irrigação de Palma de Monte Alto Que até hoje não apareceu esses kits Não, 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 não